O que é o Grupo Teatro Aldeia Verde de Lazarim? Somos o Grupo Teatro Aldeia Verde de Lazarim, já assistimos há 20 anos. Foi através do gosto pelo teatro em Lazarim, que já vem do tempo dos nossos avós e dos nossos pais, isto tudo. E há 18 anos atrás decidimos realizar o primeiro Festival Teatro de Lazarim. Já lá vão 18 anos, sempre, sempre, continuadamente a progredir. Hoje, foi sempre, começamos com três grupos, hoje estamos com dois grupos por semana, durante o mês de julho. E já estamos lançados a nível nacional e internacional, que é o quarto deste ano, o 18º Festival Teatro de Lazarim. Como é que aparece aqui o Cénico? Pelo que parece, mas não é a primeira vez. O Cénico já acaba aí há, se não me engano, há uns 10 anos, mais ou menos. É sempre um prazer tê-los aqui connosco e nós gostaremos de tê-lo cá noutras alturas e serão sempre bem-vindos. O grande ator, o grande Tony, qual é a experiência de estar presente num festival de teatro no centro do país que grande parte das pessoas desconhecem? Claro. Para nós é sempre um enorme prazer, nomeadamente para o Grupo Cénico de São Pedro do Sul. Já não é a primeira vez que o Cénico participa em festivais internacionais. Já há um bom par de anos que nós andamos também nestas lides. Ficámos muito gratos com o convite que o Teatro de Lazarim fez ao Grupo Cénico de São Pedro do Sul. Vimos cá com toda a humildade, com todo o respeito e com todo o carinho por esta gente e por esta organização. Dar os parabéns aqui ao Sr. Almirino pela qualidade com que nos recebeu e com que estamos a ser presenteados ainda neste momento. É sempre um prazer fazer teatro, seja em que lado for, mas Lazarim já tem o nome na história do teatro nacional. E agora passa a ser internacional, o que para nós também é muito bom, como é hoje. Obrigado, até ao próximo festival. Esperemos que sim. Obrigado. Ok, Paulo, obrigado a nós. É assim, você não acha que aquilo que nós fizemos foi assim um pouco feio? Bem, quer dizer, bom, ladrão que rouba ladrão tem cem anos de prisão. Vamos lá. A senhora jurista trata-se agora dos meus carneirinhos. Então vamos, trato de lembrar bem dos roubos e pontua logo. Ah, mas eu não consigo, doutor Juízas. Eu não consigo. Eu peço-lhe que se interrogueis de novo este patito do pastor. Eu não sou bem-vá-lo, mas eu não sou bem-vá-lo, mas... Não, não, não sou bem-vá-lo. Quer enganar uma velha raposa-materreira como eu? Estás enganado? Estás enganado. Eu vou buscar quem te faz a falar porque eu quero que as boas a mim agora. Oh, Sr. Guarda, Sr. Guarda, faz-te o favor de vir aqui. Ah, com queijo. Oh, Sr. Guarda, faz-te o favor de vir aqui. Oh, Sr. Guarda, faz-te o favor de vir aqui. Obrigado. Obrigado.